O ano aqui está muito importante para nós, que nós estamos celebrando 25 anos. E para o motivo também, nós fãs três em o ano aqui conosco, que nós estamos aqui com a nossa raça. E agora, para reclamar a fundo, tem algo especial com a nossa vida, que os fãs três têm um self-touch. 25 anos, está um quarto ano. E eu espero que nós conseguimos fazer o último tempo. Nós estamos aqui para o ouvido. Nós temos um problema de ouro. Nós temos um problema de ouvido. Nós vamos viajar. Nós fazemos um donação para as organizações aqui. O que é muito importante é que, sem a comunidade, que nós vamos comprar de nossos tickets, de fundrais, de nossos seminários, que nós vamos fazer isso aqui não é possível. E mesmo a placa de renda, nós vamos voltar para a comunidade. Nós queremos agradecer a nossa obra para a presença. Para que, sem a gente, não pode chegar e voltar para nós. Nós estamos aqui com o trabalho. que nós vamos organizar um seminário, fundrais, etc. Que o trabalho vai back para nos renda, que tem menos vantagens em nós. Nossas traga para nós. Essa é a parte mais importante. Nós fundrais em um ano aqui. Isso custa 150 florins. E tem um grande premio, dois preços na especial. A Maduro & Son está a sponsor. Com um premio mais grande mês. Com um viajo para uma família, de quatro pessoas na Costa Rica. Nós estamos indiferentes. Outros dois preços na manhã. We can't stay. Dinner for two, etc. Com nossa raia. Um premio na quantidade. Um merdia alegre. Três bandas. Trams, Badoo e Rincón Boys. Com uma comida fabulosa. E o ambiente também. Hope is great. Então, eu vou aguardar vocês no tour. Para bem e desfrutar do nosso fundraising. E ainda aqui. Até mais.